E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre a nova realidade das salas de aula, os processos de ensino-aprendizagem e a inclusão, assuntos muito importantes. A nossa convidada será a psicopedagoga, palestrante e escritora Patrícia Vedana Blange. Então é isso, Patrícia? Isso mesmo, então você que vai nos assistir aí no sábado está repleto de informação e um programa direcionado para pais, educadores e profissionais da saúde. Vem com a gente que o programa está muito especial.